O domingo de sol entre as nuvens, com aquele conhecido vento frio de Curitiba, foi o cenário que fez companhia aos candidatos que compareceram à primeira fase do vestibular da UFPR. Ao todo, mais de 32 mil candidatos realizaram a prova de 90 questões em 11 cidades. E já que falamos em números, essa é a conta que todos têm na ponta da língua. 5.524 vagas ofertadas em 124 cursos de graduação. É uma aplicação de prova de larga escala, então são esperados e nós já estamos preparados para esses percalços, intercorrências, são normais, mas de uma forma geral são 3 mil pessoas, cerca de 3 mil pessoas trabalhando nesse evento, tudo transcorrendo com normalidade e muito bom. A edição do vestibular 2025 foi marcada por um aumento nas inscrições em relação ao ano anterior, o que mostra a força e o prestígio da universidade mais antiga do país. Primeiro dizer que o processo até aqui está absolutamente irretocável. A gente fica muito contente em ver nesse ano um aumento no número de candidatos com relação ao ano passado, esse crescimento não é a regra nas universidades públicas do país. Então, internamente na universidade, só comemoração e ao mesmo tempo muito sentimento, porque esse é um momento muito especial para a universidade. É um momento muito forte, é um momento de muita expectativa e emoção, um momento que a juventude está buscando realizar o sonho, que é entrar nessa nossa Universidade Federal do Paraná. O vestibular, o FPR 2025, também teve uma abstenção menor que a do ano anterior, pouco mais de 13% frente aos 17% da edição passada. Os números podem até mudar, mas o que não muda mesmo é controlar a ansiedade momentos antes da prova. E isso não vale apenas para os estudantes. Eu sou controle da ansiedade, então a gente veio junto para controlar o filho, para ele chegar na hora, chegar cedo, a gente veio bem preparado, bem tranquilo, então esse é o principal. Um ano inteiro de preparação para esse grande momento que é o vestibular. A Ana, por exemplo, veio de um intercâmbio no México, tentar uma vaga no curso de administração. E a presença dos pais nesta hora é mais que fundamental. Então, eu passei um ano de intercâmbio no México, então eu voltei faz poucos meses e daí esses últimos meses eu tive que pegar para estudar. Eu peguei por conta em casa, sem cursinho, então foi por conta mesmo. E o pai agora, como é que está a expectativa? E muito importante a presença dos pais nesse momento que é tão fundamental para o futuro deles. É, tem que acompanhar. Meu filho fez federal também, administração, está muito bem no mercado. Eu também tenho formação em administração, sou administrador. Ela resolveu, sem exigência nenhuma, ela resolveu fazer a administração também. Vamos ver, a gente não está cobrando nada dela, porque ela vem de um intercâmbio, então não teve tanta proximidade dos livros e tal, mas deu uma revisada boa, vamos ver se dá certo. E foram só abrir os portões para começar aquela busca pela sala de provas correta? Claro que sempre tem aqueles que deixam isso para a última hora. E com todos já devidamente preparados, foi o momento de ouvir uma palavra de incentivo do reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca. O gabarito do processo seletivo já está disponível no QR Code logo aqui abaixo. A divulgação da lista dos candidatos classificados para a segunda fase está prevista para o dia 5 de novembro. Já a segunda fase do vestibular vai acontecer nos dias 1º e 2º de dezembro. E a segunda fase do vestibular vai acontecer nos dias 2º de dezembro.